É o Gostinho Sempre mandando pra elas Preta do cabelo cacheado Da cor do pecado Hoje eu acordei meio bolado E ainda estou no quarto Olhando seu retrato Lembrando do nosso amor do passado Beijos e abraços Carícias e amassos Foi muito lindo Tenho que contar o relato Rádio espelado Dentro do carro Convigo fechado E o som toca no baixo De lado De quarto Vai a pôs Você tinha folhado Meu amassou De lado De quarto De quarto É tudo De chão E vai te dar naquele reato Beijos e abraços Carícias e amassos Foi muito lindo Tenho que contar o relato Rádio espelado Dentro do carro Convigo fechado Convido fechado E o som toca no baixo De lado De quarto Vai a pôs Você tinha folhado Meu amassou De lado De quarto É tudo É tudo De chão E vai te dar naquele reato Vítimo dos Mega O canal de Mega Funk Mais atualizado do Youtube Prita do cabelo Cacheado Da cor do pecado Hoje eu acordei meio bolado E ainda estou no quarto Olhando seu recado DJ Italo Bebitch Beijos e abraços Carícias e amassos Foi muito lindo Tenho que contar o relato Rádio espelado Dentro do carro Convido fechado E o som toca no baixo De lado De quarto Vai a pôs Você tinha folhado Meu amassou De lado De quarto É tudo De chão E vai te dar naquele reato Beijos e abraços Carícias e amassos Hoje foi muito lindo Tenho que contar o relato Rádio espelado Dentro do carro Convido fechado E o som toca no baixo De lado De quarto Vai a pôs Você tinha folhado Meu amassou Gelado De quarto É tudo De chão E vai te dar naquele reato De lado De lado De lado De lado E vai te dar naquele reato Obrigado.